Nós tivemos essa oportunidade a Assembleia da nossa FUNCEP. Graças a Deus tudo correu muito bem, foi uma Assembleia muito boa, muito participativa. Lógico que foi em terceiro escrutínio, que é normal no período deste pandemia. Aqueles que puderam estar presentes, estiveram presentes. Aqueles que puderam estar pelo Zoom, estiveram pelo Zoom. Houve uma liberdade muito grande. Hoje foi cumprido aquilo que está proposto no convite, na convocação, na reunião. E cumprimos nossas obrigações. E mostramos que, de fato, a nossa FUNCEP está num momento precioso. Está cumprindo suas obrigações, está indo. Queremos agradecer aos nossos alunos, queremos agradecer aos nossos funcionários. Queremos agradecer a todos aqueles que fazem parte desse trabalho que é a nossa FUNCEP. Eu agradeço de coração a maneira que vocês têm conduzido o trabalho de vocês, em cada uma área. E aproveito esse momento também para abraçar, mesmo que virtualmente, cada um dos nossos professores, cada um dos nossos colaboradores, principalmente essa semana, que nós olhamos de uma forma muito especial para os nossos professores. Vocês são parte integrante desse trabalho. Os nossos colaboradores, de fato, fazem milagres. Reaprenderam, reestudaram e têm conseguido cumprir as metas colocadas pelo reitor, colocadas pelo nosso administrador-geral, que é o Renato, onde, através da superintendência dele, nós temos tido melhorias sensíveis com os laboratórios, agora trazendo o centro de saúde para dentro do campus e, mais ainda, o trabalho desenvolvido pelo Sebastião, tanto no Agrícola como na Fazenda. A nossa gratidão a todos. Muito obrigado.